Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o governo libera o décimo terceiro é a primeira parcela já do INSS para alavancar a economia devido à situação que vem acontecendo devido à pandemia, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje todos vocês sabem que a situação aí junto à pandemia do coronavírus vem causando no mundo inteiro o transtorno da economia mundial vocês vêm observando dia a dia o avanço do dólar, a sobe e desce do dólar nunca se viu isso dessa magnitude como a gente está vendo agora nessa situação que vem acontecendo com o país e o governo tomou medidas agora em antecipar o décimo terceiro do INSS no caso para os aposentados e pensionistas do INSS vamos dar uma olhadinha na nota então o governo adianta a primeira parcela do décimo terceiro do INSS para abril e avalia mais saques do FGTS as medidas foram discutidas por um comitê de monitoramento instituído para avaliar os impactos econômicos do coronavírus no Brasil para tentar injetar o fôlego à economia brasileira em um momento de avanço no novo coronavírus no país o governo decidiu antecipar a primeira parcela a metade do décimo terceiro de aposentados do INSS e vai propor a redução dos juros e a ampliação da margem e prazo para empréstimos consignados desses beneficiários a equipe econômica também avalia liberar uma nova rodada de saque imediato aos cotistas do FGTS segundo o secretário especial de previdência de trabalho Bruno Bianco a primeira parcela do décimo terceiro dos aposentados e pensionistas do INSS será paga entre o fim de março e início de abril a expectativa é que sejam injetados 23 bilhões na economia com essa antecipação a paz também vai propor na semana que vem ao Conselho Nacional de Previdência Social o CNPS a redução do limite de taxa de juros para empréstimos consignados em folha de pagamento dos beneficiários do INSS em outra frente uma proposta será enviada ao Congresso Nacional para ampliar a margem do salário que pode ser comprometida com a parcela do financiamento hoje essa margem é de 30% em caso de empréstimos e 5% para cartão de crédito o prazo de pagamento também deve aumentar mas o secretário não detalhou novos parâmetros bem gente, é mais uma atitude aí do governo para poder ajudar a economia a que ser a economia devido a situação que vem acontecendo aí com o país vocês estão vendo aí a alta dos juros você está vendo aí a situação, os bancos implantando juros a revelia, cartões de crédito e agora com essa medida do governo em antecipar o décimo terceiro vai ajudar bastante, principalmente os aposentados que ganham um pouco essas pessoas que sofrem tanto com o pouco que ganham agora vai poder receber esse dinheirinho, essa metade e poder pagar suas dívidas, poder complementar na renda familiar aí uma dica que eu dou para vocês que com essa atitude vocês terão mais dinheiro no bolso vai cair um valor maior, por mais que seja pouco mas é um pouco que você não contava neste momento e com esse valor tente não gastar tudo se possível, deixa guardadinho aplique esse valor que você vai receber aí se possível em uma renda fixa ou em um fundo que você tenha garantias e que você sente seguro em deixar o dinheiro não vai pela boca dos outros, de outras pessoas que ali está pagando mais, que ali está pagando mais que ali vai te dobrar o valor, que não é verdade pense bem direitinho pegou o dinheiro, coloque num fundo que você acha que é interessante para você que você tenha consciência que depois você vai poder usar esse dinheiro e se você não puder guardar para longo prazo então guarde ali a curto prazo pelo menos vai ter uma receitinha ali que você não teria se fosse deixado embaixo do colchão se você pegar e colocar o dinheiro embaixo do travesseiro não vai acontecer nada e se você deixar pelo menos em um fundo aí de renda fixa ou até mesmo renda variável você terá aí uma receita que vai poder te ajudar pelo menos comprar aí alguma coisinha a mais junto às suas despesas ou até mesmo ajudar a pagar uma continha a mais tá certo? pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vídeo no quadro as rapidinhas do Alta Renda até o próximo vídeo fique com Deus